oi, boa tarde, frio no Couto Pereira, frio na barriga pra torcida colorada, o jogo difícil não foi como o Inter esperava, mas depois de dezessete anos, o time está na final da Copa do Brasil. Contra o frio, muita roupa. Contra o Inter, caldeirão. A casa do Curitiba ficou assim. E a família Paraíba quase deu más vindas para o Inter. Marcelinho Paraíba para Carlinhos Paraíba, Lauro salvou. Uns batiam queixo, outros batiam boca. Enquanto a defesa do Curitiba, batia cabeça. Álvaro quase fez. Na verdade, nós já fizemos gol, né? Já tamo, tamo com três a um, mas é lógico que a gente puder fazer um gol pra matar, vamos fazer. A gente falou ali que não quer jogar bonito, a gente quer ir pra final. Mas ah, se não fosse o Lauro no começo do segundo tempo. E se não fosse a sorte? Quem sabe o Inter chega pedalando? Alexandro mandou pra fora. E a melhor chance da Alessandro para Juliano? Quase. A pressão do Curitiba foi tamanha que Ariel girou e venceu Lauro. Então, virou um jogo franco. Pior para o Inter quando Bolívar foi expulso. O sufoco só terminou aos quarenta e oito do segundo tempo. Não era bem o discurso de antes da partida, mas acabou se tornando a tônica da classificação. O Inter jogou com o regulamento embaixo do braço. Sabíamos que jogar aqui ia ser muito difícil, mas o time também conseguiu criar duas ou três oportunidades, soube defender muito bem, mas nem sempre dá pra ser do jeito que a gente quer. Graças a Deus conseguimos garantir o resultado que a gente fez em Porto Alegre. Agora é contra o Corinthians. Jogar contra o Ronaldo, hein? Sonho, né? Todo mundo sabe que o Ronaldo é o Ronaldo. E o melhor remédio contra o frio, a vaga pra final. É, vem aí o Corinthians de Ronaldo. Daqui a pouco na CBF será definida por sorteio a ordem dos jogos da decisão, dias dezessete e primeiro de julho.